Agora que eles estão um pouco cansados, eu tiro a guia, aí estou no campo aqui, não tem gente, só estou esperando que eles dois passarem ali, vem aqui Bud, senão eles vão lá, as pessoas tem medo, não sabem se o cachorro é brabo ou não, e aqui na volta eu solto a coleira um pouco deles para eles irem um pouco livres, vou filmar um pouco aqui para mostrar eles soltos, está vindo uma senhora ali atrás, tem que ficar de olho para eles não descerem ali no mangue,